Neste óbvio no ar, quem vai dar a palavra da diretoria é o Rafael Meirelles. Ele tem novidade boa, tem redução de burocracia aí, não tem, Rafael? Com certeza. A nossa diretoria sempre trabalha para solucionar os problemas da nossa classe e sempre desburocratizando o que for necessário. Agora nós conquistamos mais um objetivo para a nossa classe, que seria nas delegacias federais. Agora o advogado terá o acesso garantido a qualquer inquérito, a qualquer processo que estiver tramitando naquela sede, na delegacia federal e, se possível, ter o acesso imediato. Agora nós conseguimos conversando com as regionais federais de que está garantido o acesso do advogado aos autos, inclusive quando o escrivão ou o delegado de polícia não estiver no local. Pode ocorrer uma diligência, algum trabalho extraordinário do servidor e aí é necessário que esteja alguém lá para garantir esse acesso ao advogado aos autos. Então a OAB Santos, em conjunto com a delegacia federal, está elaborando um requerimento que quando tiver ausente o escrivão ou delegado, preencherá esse formulário e terá acesso aos autos imediatamente. Mas, obviamente, constando lá a OAB, tudo direitinho, constatando que o advogado esteve lá presente e teve acesso aos autos. Inclusive é uma conquista da nossa classe, através dos nossos advogados, das nossas prerrogativas, o doutor Roberto Jesus e o doutor Rodrigo Luiz Anetti, que também se empenharam a fazer esse formulário junto com a diretoria. Então, mais uma vez, a gente garantiu o acesso ao advogado, teve mais esse passo, esse avanço em conjunto e sempre se relacionando bem com as outras entidades para garantir os nossos direitos de todo advogado santista. Rafael, mais alguma novidade? Olha, a gente sempre trabalha para garantir todos os direitos e unir mais a nossa classe. A gente vai fazendo o possível, mas teremos novidades em breve. Parabéns por essa conquista e boa sorte aí na continuidade do trabalho da Comissão.